Bem-vindo! Neste vídeo falaremos sobre o código P0172, seus sintomas, causas e possíveis soluções. O código de problema P0172 indica que a mistura ar-combustível é muito rica no banco 1. Este código normalmente aponta para problemas relacionados ao motor receber muito combustível ou pouco ar, levando a possíveis problemas operacionais ou danos aos componentes do motor. Sintomas de código P0172 1. Diminuição da eficiência de combustível 2. Fumaça preta saindo do escapamento 3. Iluminação da luz indicadora de mau funcionamento a mil Causas do código P0172 1. Sensor de oxigênio AO2, com defeito 2. Problemas com o regulador de pressão de combustível 3. Problemas com os injetores de combustível Soluções de código P0172 1. Substitua o sensor de oxigênio AO2, se estiver com defeito 2. Verifique e garanta o funcionamento adequado do regulador de pressão de combustível 3. Inspecione e limpe ou substitua os injetores de combustível, se necessário Obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar um like e um comentário. Até a próxima!